No Mãos à Obra de hoje, vamos resolver um problema muito comum nas cozinhas do Becrito. Isso é verdade. Normalmente, quando nós montamos um esquentador ou um extrator e pomos os móveis, o que é que acontece acima disso? Os tubos. E nós, como não fazemos teto falso, e o que normalmente não faz teto falso, temos que resolver esse problema. E resolvemos esse problema como? Arranjando uma simples solução, que é... Tapa-tubos. Então fomos ao Hammer, não é? Certo. E fomos comprar estas madeiras branquinhas. Branquinhas. Lá em casa poderão escolher outro género de madeira, ou MDF, que é outro aparcado marítimo. Nós escolhemos branco porque é a continuação do móvel. Ou seja, nós vamos subir o móvel até ao teto. Se a cor da cozinha é completamente diferente de branco, ou azul, verde, castanho, seja o que for, convém comprar uma madeira que é MDF, que aí pode-se pintar ao tom. Nós, neste caso, escolhemos o quê? Uma melamina branca, porque nós vamos fazer a continuação do móvel. Nem mais. Ou seja, o móvel vai subir até ao teto. Vai ser contínuo, parece que é o móvel inteiro até lá acima. Exatamente. Isto é muito simples. Já cá temos as madeiras, há que tomar atenção de que temos que as cortar exatamente à medida do móvel. Neste caso é 60 por 33. Exatamente. Mas... Temos sem atenção à altura. A altura, exatamente. Porque o pé direito varia. Exatamente. Temos médio direitos de 2,60, 2,70, portanto a altura entre o móvel e o teto varia. Muito bom. Mas aqui é a largura. Exatamente a do móvel e a profundidade do móvel. Está feito. Agora como é que nós vamos unir isto? Isto é simples. Muito simples. Ou seja, o que nós vamos fazer é, neste caso, vamos fazer um ângulo reto, unir as peças e está resolvido. Vamos a isto? Sim. Mãos à obra. É isso mesmo, não é Tereza? É isso mesmo. Agora vamos explicar. Isto é assim. Nós podemos unir duas maneiras. Uma delas é, no caso da Tereza querer pintar isto com outra cor qualquer, nós aplicamos aqui de topo três parafusos. Estava sendo resolvido. Tem que botumar, pronto, é isso. Não é o caso aqui. Não é o caso. Como a Tereza quer isto acabado sem mexer mais, nós vamos utilizar esta pecinha. Que é uma capinha, fácil de trabalhar e vamos fazer um sistema oculto. Interiormente. Ok, então vamos lá. Vamos lá experimentar. Eu vi se eu percebi isto. Pronto. Põe esta peça. Está feito. Põe o parafuso aqui fixo lá de baixo, põe o parafuso de lado fixo lá de lado. Está feito. Depois é chegar lá e encaixar na peça. Ok. Bora. O que eu estou a fazer neste momento é a guia, ou seja, se eu não fizer isso o que vai acontecer é que a madeira vai partir completamente. Se você aplicar o parafuso diretamente, certo? Ó Tereza. Não, já estou a perceber aqui. Ou seja, já sabe disto de cor e salteado. Já, já, já. Bem, já fiz as guias, agora vou meter os parafusos. Ah, pronto. Este parafuso tem que ter o comprimento certo para parafusar as duas madeiras. Se for maior vai furar do lado de lá, o que não convém. Tereza. Tereza, cinco estrelas, olha lá. Espetacular. Agora vamos fazer para que ela serve, a função dela. Tampar os tubos. Vamos esperar. Abra o escadote e vá lá a segundo um instantinho. Eu? Sim. Vamos lá. Cartes não deve? Direita, direita, direita. Isso. Lindo. Está feito. Vai lá. Espetacular. Então, vamos lá. Está flipado. zz